O que é o projeto de salvação? Infelizmente, a gente se depara diante de uma situação onde muitas pessoas já não mais reconhecem e valorizam esse projeto de salvação. Já se entregaram às coisas do mundo. Já se deixaram levar por essa mentalidade materialista que vão então trilhando o caminho da perdição. Precisamos nos aproximar de Deus durante esses 40 dias, esse tempo quaresmal, onde nós buscamos, por meio da oração, do jejum e da prática da caridade, nos converter. Por certo, nos convertemos. Por certo, iremos viver a partir de agora, numa vida mais entregue à oração, buscando mais nessa comunhão de amor por Deus e com o próximo. Por certo, nos convertemos e vamos deixar de lado tudo aquilo que até então não agradava a Deus. Nós sabemos muito bem que 40 dias não são suficientes, não nos prepara plenamente, mas precisamos, a partir de agora, muito mais consciente da necessidade de Deus, viver esta comunhão de amor, alimentar o nosso espírito para sermos obedientes. obedientes, obedientes à frontagem de Deus, à escuta da sua palavra, à promoção da vida, à prática do bem. Meus queridos irmãos, nós seremos tentados, a todo instante, a nos desviar deste caminho, a agir diferentes, a não corresponder ao que Deus espera de nós. mas a salvação está em nossas mãos, depende de nós. Se queremos nos salvar, vamos então ser fiéis. Vamos ser obedientes, vamos ter cuidado com as tantas propostas que a cada dia vão surgindo, apelos que muitas vezes nos encantam, enchem de nossos olhos, cria em nós o desejo por uma vida diferente, vamos viver a simplicidade, a humildade, porque é a partir desta vida simples e humilde que, então, o reino de Deus vai acontecendo em cada um de nós. Enquanto caminhávamos até aqui, me chamava a atenção a atitude de duas pessoas, e veio a tantos, duas pessoas me chamavam a atenção. Corriam de suas casas, estendiam lençóis, uma já aqui recente, outra ainda mais lá adiante, e uma chegou a gritar, por aqui, aqui por cima, como quem diz, aquilo que fizeram com Jesus, também fazemos hoje, precisamos fazer hoje, com o irmão, com a igreja que se encontra, com a igreja que se celebra, com a igreja que anuncia esta Boa Nova, precisamos também manifestar a nossa alegria, precisamos também estender os nossos lençóis, ter essa atitude de acolhida, manifestar realmente o nosso desejo de que Jesus ainda é o nosso Rei. e eu creio que essas atitudes, elas não podem ficar, tão somente, em duas, dez, cem pessoas, mas ela precisa perpassar o coração de cada fiel, de cada homem, de cada mulher de fé, o desejo de que Jesus continue reinando, continue nos orientando, nos conduzindo, porque, infelizmente, nós temos uma grande massa deste povo que também se coloca no outro lado, na crítica, na não perseverança, no não assumir a sua fé, ou numa fé duvidosa, onde ora deseja Jesus, e ora depois, já não mais o busca. Pessoas que buscam a necessidade, mas não testemunham a sua fé. nós tivemos, nesta semana, duas graças, uma, a confissão comunitária dos homens, e outra, a confissão comunitária das mulheres. E, tanto em uma quanto a outra, nós usamos o texto do Pai Misericordioso, Lucas 15, e nós concluímos esse texto, esta parábola, dizendo que o Pai, Ele quer continuar nos acolhendo, mas Ele não nos acolhe para nos tratar como um empregado, para nos tratar de qualquer jeito. o Pai nos acolhe, colocando em nossos dedos o anel, em nossos pés, a sandália, nos revestindo com a túnica, ou seja, nos devolvendo a dignidade de filhos. E o nosso retorno causa no coração do Pai uma grande alegria, a ponto de Ele celebrar, de Ele festejar e dizer esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Ele estava morto e voltou a viver. Meus queridos irmãos e irmãs, essa deve ser a alegria que nós precisamos proporcionar ao nosso Deus. Porque também nós muitas vezes nos perdemos pelas estradas da vida, nos deixamos morrer pelo pecado, quando nos desviamos do caminho, quando não somos obedientes, quando queríamos que as coisas aconteçam do nosso jeito, quando vivemos a nossa fé ao nosso corpo. e esse início de semana santa, essa festa dos ramos que agora celebramos, ela precisa nos levar a refletir que a graça salvadora que é Jesus, ele vai permanecendo em nossa vida a partir do momento que a gente sente a necessidade de retornar ao seu encontro, de vivermos a humildade, de batermos no peito para dizermos pecamos contra ti. Mas aqui estamos, confiantes da tua misericórdia, dispostos a caminhar diferente, a escutar, a colocar em prática a tua palavra e fazer com que o teu reino continue acontecendo em nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, busquemos a força e a luz do Espírito para continuarmos assumindo a nossa fé, não nos preocupando com as tantas situações que vêm ao nosso encontro e que vêm para nos distanciar desse projeto salvífico. alimentemos a nossa fé a partir da escuta da palavra de Deus, coloquemos em prática e possamos assim fazer com que esse reino continue acontecendo, esse Cristo continue reinando em nossa vida e que assim o reino de Deus a partir de nós aconteça também na vida de tantos irmãos e de tantas irmãs. que assim seja. Amém? Amém. Amém. Eles queriam um grande rei que fosse forte e por isso não creram dele e mataram E no desejo que continuarmos que continuarmos vivendo essa comunhão de amor com Cristo salvador vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Filho que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria faleceu sobre postos pelados foi crucificado morto e separado desceu a nação dos mortos ressuscitou o terceiro dia subir ao céu está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a jogar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna e a esse mês nós cremos vamos também a ele confiar nos nossos pedidos Senhor que o nosso Papa Francisco possa nos apresenta a tua vida com Deus e se deixe guiar pelo mesmo Espírito que recebe a tua propostos e propostos com Jesus nós nos desejamos Senhor Senhor abençoarmos as comunidades com suas lideranças para que diante da dificuldade e no cansaço pelo rumo de tarefa serem pontificadas como o exemplo de Jesus e perseverarem a missão que lhes foram confiadas nesse Senhor nós nos desejamos Senhor encorajar os nossos filhos e filhas que hoje sofrem a paixão do abandono da violência da separação do miliário e por desacredição da escrava social para que nós sejam os atores por nossa palavra e no pesamento diante do sofrimento rezem nós nos pedimos Senhor prestemos a oração da que o Senhor ó Deus sempre eu vou ter volta a câmera com os alemão e busco parceiro com os alunos e estravizados fazer que experimente a liberdade e a ressurência de Jesus nós nos pedimos pelos que só tem o congelo e o prático humano convertemos com a força toda nossa espírita e tornando sensíveis as dores deste nosso Senhor que também dizem a supernação do Senhor vivando todos os nossos filhos e filhas na liberdade e na por Cristo nosso Senhor Amém assim como Jesus ofereceu a sua vida por amor para a salvação da humanidade vamos também nesse momento oferecer a Deus a nossa vida para o bem da humanidade para a nossa salvação e a salvação de cada irmão e de cada irmã ofereçamos a Deus as nossas oferendas Amém Tu és a nossa salvação, ao preparar-nos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, Senhor, para sempre, pelos bares, os teus assuntes, nos recortam a Tua justiça, que nos leva no horizonte. Senhor, para a vida, Tu és a nossa salvação, ao preparar-nos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, para sempre, pelas bênçãos, com chuva e corrente, com tecumas e chamas da vida, pela brinda, na água semente. Senhor, para a vida, Tu és a nossa salvação, ao preparar-nos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, para sempre, pelos bares, os teus assuntes, nos recortam a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, para sempre, pelos bares, os teus assuntes, nos recortam a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, para sempre, pelos bares, os teus assuntes, nos recortam a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, para sempre, pelos bares, os teus assuntes, nos recortam a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, para sempre, pelos bares, os teus assuntes, nos recortam a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. para que esse dever possa investir nos organismos de movimentos, para quem trabalha, perda, curta, para as tantas pessoas e instituições que defendem também a nossa ajuda para a grande glória e mercando que nós não temos grande visão devido a ser amizados sendo praticados e a nossa contribuição Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá da vida tu és a nossa salvação ao que dará-nos a tua presa em ti buscamos a sua presença orai irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso nós vamos deste sacrifício para agora o seu nome para o nosso beijo para a Santa Igreja ó Deus pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo sejam reconciliados convosco de modo que ajudados pela vossa misericórdia alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecimos por nossas obras por Cristo nosso Senhor o Senhor esteja convosco corações ao alto temos graças ao Senhor o nosso Deus o nosso dever e a nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever de salvação damos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso por Cristo Senhor nosso inocente Jesus que sofreu pelos pecadores Santíssimo que ser condenado a morrer pelos criminosos e sua ressurreição nos trouxe vida nova por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória concedê-los também a nós associados aos seus louvores cantando a uma favor santo 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 santo